Rosário não quer mais perder tempo na vida. Tá na hora de eu correr atrás do meu sonho, pai. Eu não quero ser chefe de cozinha. Eu sou uma cantora. E Cheyenne descobre que a notícia da briga com o Penha caiu como uma bomba. Amadinhas de Cheyenne, um cheiro. Amanhã, depois do Jornal Hoje... Perdi meu público pra sempre. O sucesso que você vê de segunda a sábado. Cheias de Charme.